Item 5. Processo 48.500.002704-2017-69. Trata-se do reajuste tarifário anonial de 2017 da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A CPFL Piratininga é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 1,6 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,6 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL Piratininga foram em médias reajustadas em menos vírgula 24,21%, sendo menos 30,23 para os consumidores em alta tensão e de menos 19,54 para os em baixa tensão, conforme consta da resolução homologatória de número 2.157. Por meio do despacho 3.493, de 17 de outubro de 2017, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por dar parcial provimento. Nós decidimos, na verdade, no bloco da reunião de hoje. Esse já é o número do despacho. Decidiu por dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da CPFL Piratininga contra o reajuste tarifário de 2016, de modo a considerar um ajuste na apuração do subsídio do valor mensal de R$ 50.891,57, correções na fiscalização da CVA Energia, de tal forma que sejam reconhecidos também um financeiro de R$ 2.093,92. Esse aqui, acho que esse número está errado, o que vale é o que está escrito. Então, é R$ 2.093,92. Repetindo ali uma cobrança a mais. E um ajuste no cálculo da sobrecontratação de modo a reconhecer um financeiro da ordem de R$ 92.231,00. Tais resultados, todos tendo como base o mês de outubro de 2016, serão incorporados no presente processo. Por meio do memorando 532, a SFF validou o pleito da concessionária voltada à retificação dos valores de sua base de remuneração regulatória, pertinente à quarta revisão tarifária periódica, indicando à SGT que os ajustes retroativos deveriam ser computados no atual reajuste tarifário, para tanto estão sendo considerados um ajuste econômico da ordem de menos R$ 14.665.722,40 e um ajuste financeiro também negativo de R$ 30.795.076,49. A superintendência também de gestão tarifária ainda, por meio da nota técnica 307, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da CPFL e Piratininga, e no dia 11 de 10 de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da companhia, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL. É o relatório, o procurador já se manifestou. Então, para o reajuste agora, o de 2017, aprovado o voto nessa sessão, vai conduzir um aumento da ordem de 17,28%, sendo de 21,51% para os consumidores em alta tensão e de 14,86% para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio é demonstrado pelo gráfico 1, em que a gente verifica que há uma redução dos encargos setoriais, da ordem de 2,83%, os custos de aquisição de energia e de distribuição permanecem relativamente constantes, próximo de zero, há um aumento do custo da transmissão, o efeito da RBSA, e um efeito financeiro pequeno também nesse reajuste. Então, metade do efeito que é percebido pelos consumidores decorre da retirada dos financeiros do exercício anterior, o que faz, então, que o valor chegue a 17,28%. A tabela 2 apresenta os itens de custos individualmente para cada um deles. Os custos da parcela A representam 80,81% dos custos da concessionária, e o incremento desses custos representou 6,75 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais reduziu 10,56% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito tarifário médio de 2,83 pontos percentuais negativos. Destaque-se a redução do orçamento da CDE ao uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme resolução homologatória 2.204, que contribuiu sozinho para um efeito negativo de 2,72 pontos percentuais. Além da redução dos encargos do sistema e de energia de reserva, que juntos corresponderam à redução de 0,79 pontos percentuais. O valor dos custos de transmissão teve uma variação expressiva de 172,72%, em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo, como visto acima, a um efeito médio de 9,33 pontos percentuais. Destaca-se a publicação das resoluções homologatórias 2.258, 2.259 e ambas de 2017, a quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas do sistema de transmissão, refletindo o resultado da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 120, de 2016. O custo da compra de energia teve uma variação de 0,55% em relação à processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 0,26 pontos percentuais. O gráfico 2 apresenta o efeito médio por modalidade de compra de energia. Os custos da parcela B representam 19,19% dos custos da concessionária e corresponderam a 0,45 pontos percentuais do efeito médio percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre outubro de 16 e setembro de 2017 do GPM, que foi negativa, teve uma deflação de 1,45%, subtraída do fator X de 0,71%. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da CPFL de 1,22% e de menos 0,18%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET, foi negativo de 0,33%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da ANG. O gráfico 4 já com tributos. A gente verifica que os tributos representam 25,7% do valor do tarifo da fatura paga, sendo 19,9% ICMS e 5,8% PIS e COFINS. Os encargos setorais respondem por outros 16,8%. Os custos da transmissão, apesar do aumento expressivo, é 10,3% do custo pago. A energia, 32,9% e a distribuição, os 14,3% do restante. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo do tarifário, destacam-se a CVA Energia e a previsão do risco hidrológico, que contribuíram respectivamente com efeitos médios positivos de 4,57% e 4,36 pontos percentuais. Enquanto a CVA em cargos teve um efeito negativo, que praticamente anula esse movimento, foi de 8,10 pontos percentuais. A receita proveniente da aplicação das bandeiras tarifárias, amarela e vermelha, e dos repassos das contas bandeiras no período, contribuiu para que a tarifa da CPFL Piratininga não sofresse um aumento adicional de 2,36 pontos percentuais. E por decisão dessa diretoria, tendo em vista o elevado impacto financeiro para distribuidores, está sendo considerado um componente financeiro de R$ 48.450.552,41, com impacto de 1,33 pontos percentuais nesse reajuste, relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de agosto de 2017, cuja liquidação na CCA ocorreu no dia 9 de outubro, que inclui os custos, risco hidrológico de cotas, itaipu e usinas repactuadas, além do encargo do serviço do sistema de energia de reserva, e de compras e vendas no mercado de curto prazo líquido das correspondentes coberturas tarifárias. Esse resultado, como já dito no voto do diretor juroso, não compõe o saldo da CVA sobre a contratação para este exercício, porque ele se encerraria, mas está sendo considerado como uma previsão, dado o significativo impacto financeiro, e aí isso é retirado do financeiro do ano que vem, quando ingressar a CVA. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E a SGT destacou ainda na nota técnica 307, a evolução da tarifa B1, residencial nos últimos 11 anos, foi de 69,55%, e a variação do GPM foi de 78,84%, e do IPCA de 80,48% para o mesmo período. Ou seja, a tarifa, ao longo desse período, tem caminhado fora aquele evento em outubro de 2015, sempre por baixo dos índices oficiais de inflação. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE, a CPFL e a Piratiringa, em relação à competência entre outubro e 17 e setembro de 2018, é de R$ 12.556.899,22. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre outubro de 2016 e setembro de 2017. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.000.27.04.2017, dígito 69, voto pela emissão de resolução homologatória, como uma minuta e anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL e Piratininga, a vigorar a partir do dia 23 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,28%, sendo 21,51% para os consumidores em alta tensão e 14,86% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL e Piratininga, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CPFL e Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. Eu voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL e Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,28%, sendo de 25,51% para os consumidores conectados em alta tensão e 14,86% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicava aos consumidores usuários da CPFL e Piratininga. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a CPFL e Piratininga, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Aplausos. 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 Obrigado.